Oi gente, tudo bom? Então eu vou fazer vídeo de Ypsi para vocês Essa é a Ypsi do mês de março Se você não sabe o que é Ypsi, todos os meses eu faço esse vídeo aqui no canal Eu vou deixar um link aqui embaixo do meu blog Que você pode acessar, tem informação do que é a Ypsi, tá? É como se fosse uma bag por assinatura e você paga 10 dólares por mês apenas Pra receber essa bag na sua casa, tá? Então se você mora nos Estados Unidos ou no Canadá, você pode fazer a assinatura da sua Ypsi É só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo, facinho pra você, tá? Então gente, pra você que já sabe o que é Ypsi, vocês sabem que eu apareço desse jeito Todas as vezes, porque eu vou testar os produtos da Ypsi junto com vocês Então eu vou abrir, né? Vou pegar a sacolinha que já tá aberta aqui pra facilitar Mas eu vou mostrando pra vocês o que eu recebi na minha bag do mês de março E vou testando ao mesmo tempo, tá? Então se você está curioso pra saber o que veio dentro da minha Ypsi, vamos começar o vídeo, vamos lá! Oi gente, tudo bom? Oi gente, tudo bom? Eu passei só um pó, né? Porque eu já tava de manhã assim meio maquiada Mas eu não quis fazer uma maquiagem muito assim, elaborada Porque eu quero testar os produtos com vocês como eu sempre faço, tá? Então vamos lá, vou abrir E aí quando a gente abre a gente vê isso tudo aqui Veio esse cartãozinho Spring, tá? Hello Spring! Esse é o cartãozinho que veio desta vez E essa é a bolsinha, achei super legal Eu adoro essa mistura de laranja com verde, laranja com turquesa É muito marca de verão isso Ó gente, vamos lá Abrindo aqui, vou pegar a primeira coisa O que que é isso aqui, minha sainte? Chama... Eu não sei o que que é Mas tá com cara de blush Hein? Vamos testar pra ver o que que é isso Vou descobrir primeiro E daí a gente testa, vamos lá Então, minha gente, isso aqui é uma sombra, tá? Aqui tá, olha Eu achei ela super pigmentada Super pigmentada não Eu testei mais ou menos, achei ela super bonita A gente vai testar junto agora Chama Fantasy Esse produto dessa marca Manacadar Beauty É feito na China Que tá escrito aqui, tá? Manacadar, deixa eu mostrar pra vocês Aqui está Vamos testar Então, esse foi o primeiro produto Esta sombra Eu vou confessar pra vocês Que essas coisas que vem da China Eu meio não gosto muito, tá? São fabricadas na China Mas tudo bem Manacadar Beauty Foi o primeiro produto que eu recebi Vamos para o segundo produto Segundo produto, vou puxar aqui Ah, gente E não é que veio... Olha, tamanho full size É aqueles liquid sweater da NYX Ai, gente, tá tão curioso Eu tinha comprado dois Nunca usei Agora eu vou usar esse aqui pra vocês É a cor... L... S... C... L11 Não tem nome Essa é a cor Tá? Então vamos lá Vamos testar Chama... Kitten Hills Ai, tô muito curiosa Vamos lá Música 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 Gente, sim! Que isso, meu senhor? Eu achei muito vermelho pra mim. Não é o tipo de cor que eu uso, tá? É um vermelho muito aberto, ó. Achei muito, muito aberto. Não é o tipo de vermelho que eu gosto, mas eu adorei porque é tamanho full size, tá? Então vamos para o próximo produto. Gente, não tá dando essa boca, mas vão ficar, né? Até o final. Vamos para o próximo produto. Que que é isso? Ah, eu já tinha recebido coisas dessa marca Pixi. É da marca Pixi. Isso parece que é um... Deixa eu ver. É um dual blush. Vamos passar o blush. Ó, mas eu vi várias maquiagens dessa vez, nesse mês. Vamos ver, então, como é que fica este produto. Vamos lá! 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 Gente, posso falar? Gostei deste produto, hein? Blush e highlight Você pode misturar como vocês viram que eu fiz aqui Ou passar só, ó, o iluminador aqui nesta parte Esse batom não tá dando, né, gente? Mas vamos ficar até o final, vamos forte, firme e forte Vamos para o próximo produto E o próximo produto que eu vou pegar Um saco vazio, devia ter alguma coisa aqui dentro Que provavelmente já caiu O que é isso? Ah, gente! Isso é um volume mist Para passar no cabelo Eu não vou me atrever A passar isso no cabelo Mas eu posso depois fazer um post no blog Se vocês quiserem É da marca Alterna Caviar Que vocês sabem que eu amo os produtos dessa marca Eu uso muitas coisas que eles têm Shampoo, condicionador, tem o CC Tudo tem post no blog Tudo eu já fiz post lá no meu blog DonaConsumista.com Se você ainda não conhece meu blog Acesse Ah, e se você nunca me viu no Instagram Antes na vida É hora de você ir lá me seguir Me segue no Instagram Eu tenho Snapchat, Facebook, Twitter É tudo Dona Consumista Aproveita e me segue lá, tá? E se você tá chegando agora no meu canal Porque você ficou interessada na IPS Se inscreve no meu canal Então que todos os meses tem IPS Aqui, tá? É igual a menstruação, minha gente É todo mês Vamos para o próximo produto Próximo produto Pincel Gente, pior que é um pincel de Sombra Acho que eu podia ter testado para usar com aquela, né? Sombra que eu recebi Olha só, pincel de sombra Vamos ver se funciona Vou pegar uma outra sombra, então É da marca Bigales Não sei, gente Não entendi nada Não deu para entender Você que tá aí na França Dá uma lidinha para a gente E ajuda nós aí Na interpretação disso aqui, tá? Então eu vou pegar aquela mesma sombra E passar com esse pincel Vamos lá Gostei do pincel, viu? Eu acho que ele funcionou bem, né? Dá para ver melhor a sombra Acho que acabou Mas vamos Tenho quantos produtos eu tenho aqui? Tenho cinco produtos já aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui dentro Não, só assim a tampinha A tampinha disso aqui, ó Tá? Então, ó Presta atenção Cinco produtos vieram na minha bag E esse negócio da Alterna Eu adorei Um full size da NYX Este duo Bronzer Blush Da Pixie Que eu acho que é full size também Esta sombra Nova É uma marca nova Provavelmente De maquiagem E este pincel De maquiagem Então esses foram Os meus produtos Que vieram na minha IPSE Do mês de Março E aí Gostaram da minha IPSE? Desse mês? Eu quero saber o que veio Dentro da sua Eu sei que muitas de vocês Que me assistem Assinam a IPSE E assinaram por minha causa Eu queria agradecer Obrigada E eu queria também Que vocês compartilhassem Os links dos vídeos De vocês Caso você faça vídeo Ou se você tem foto Posta lá no Instagram E me marca Com a hashtag IPSE Dona Consumista Porque daí Eu vou lá olhar A sua foto Eu vou começar A colocar todas As minhas IPSEs No Instagram Também com a hashtag IPSE Dona Consumista Assim a gente pode Dividir as nossas IPSEs Caso você não tenha Vídeo no Youtube Se você quiser assinar Então aproveita O link está aqui embaixo Para você assinar Então é isso minha gente A gente se vê com certeza No próximo vídeo Aqui no canal E mês que vem Com mais um vídeo de IPSE Beijo Tchau Tchau